Pepe, você vai continuar por mais três meses no cargo agora com o presidente do Paulista. Como é que você vai aceitar toda essa situação para permanecer mais três meses enquanto se conversa com o Red Bull? É que é melhor. Você sabe que a situação é difícil. Agora, todo mundo sabe que eu gosto do Paulista, eu amo o Paulista. A situação é difícil financeiramente, mas nós temos confiança, se Deus quiser, e fechar com o parceiro que nos dê respaldo para poder andar com o time para frente. Então, nós achamos que o Red Bull vão vir para cá para não assustar muito. Eu tenho a convicção que eles vão vir para cá. Essa parceria é para, entre aspas, para o futebol, não seria apenas o aluguel do estádio? Ou vocês até aceitariam apenas um aluguel do estádio para acender para o Red Bull para jogar aqui? Não, não. O que nós estamos conversando com ele, na realidade, é o tempo de uma fusão. Então, Paulista, não é bem isso, mas mais ou menos, eles deram como parâmetro mais ou menos uma fusão. Paulista, na realidade, eles querem chamar o Red Bull Paulista. Red Bull Paulista, por quê? Como é uma empresa, como é uma empresa, vocês da imprensa não vão falar Red Bull Paulista. Não podem falar Red Bull Paulista, só falar Paulista, mas decender. A maioria não deve falar, né? Exato. Então, por isso que eles já deram mais ou menos essa justiça para nós. E não, meu amigo, aquele que está precisando não pode escolher muita coisa. Para nós foi bom. O importante é que esteja o Paulista na cabeça. Mas o que já foi discutido nessas reuniões? Quantas reuniões já foram feitas entre vocês, diretoria do Paulista, com a diretoria do Red Bull? Meu amigo, já fizemos umas quatro reuniões já com eles. E sempre aquele negócio. Eles exigem muitos papéis. Eles querem ter papéis. É coisa que o dia da manhã não tem uma surpresa de ver uma conta aí que não foi combinada. Então, a gente percebeu que o pessoal é muito honesto. Não pode ser diferente para ter uma empresa dessa. E nós também, graças a Deus, temos que ir atrás do papelado. Tanto que vocês estão vendo hoje aqui, o papel está faltando alguns itens, vai estar tudo em dia, graças a Deus. Dentro daquelas possibilidades nossas, nós estamos fazendo o que nós podemos. Agora, por exemplo, o Paulista renovou essa semana o contrato com três jogadores. Mas isso não é um indicativo que ele pode jogar a quarta divisão no Campeonato Paulista? E quando começaria a parceria com o Red Bull efetivamente? Não, veja, perdendo um temporada definitiva aí. De forma nenhuma, não deram data nenhuma para nós. Agora, nós temos que contratar alguma coisa. Por quê? Vamos lá que não der certo. Nós temos que ter os dois jogadores, já me conto, para poder disputar a quarta. Senão, meu amigo, o campeonato, senão fica difícil. Agora, se fecharem o negócio, esse jogador é impressa, porque eu não estou inscrito na federação ainda. Só estou treinando ainda. Sobre o estádio, eles fariam reformas também no estádio? Como é que seria essa parte do estádio entre vocês, Paulista e Red Bull? O que eles comentam conosco, esse ano aqui, eles não iriam jogar no estádio da Bicítero, por quê? Eles têm que reformar o gramado, porque a federação não permite, na primeira divisão, do jeito que tem esse gramado e os vestiários. As imperfeições. Exatamente. Então, eles seriam o primeiro. Seria mais para 2020, então? Exatamente. Para 2020, exatamente isso. Mas eles têm contrato com a Ponte Preta até o final de 2020. Eles já negociaram essa rescisão, se acontecesse essa parceria, como é que seria essa parte? Olha, isso aí, não entramos nesse detalhe, porque eu acho que tem que partir dele, não de nós. Certo. A verdade é essa. Então, eles não estamos falando nada sobre isso. Por enquanto, eles não perguntam nada sobre isso. Mas a parceria da Copa São Paulo não tem nada a ver nessas conversas ou até tem um pouquinho a ver? Isso não tem nada a ver. São Paulo é uma coisa e a parceria com eles é outra coisa. Agora, nesses três meses, você espera definir a situação e passar o bastão do Paulista de Valcúbio para outra pessoa? É mais ou menos aquilo que eles estão prevendo, dentro dos três meses. Por quê? Se dentro dos três meses, eu acho que dentro desses três meses, nós temos que conversar com eles, dar um prazo para nós definir o que eles vão fazer. Se eles vão fazer a parceria, é uma coisa. Se não for fazer, meu amigo, nós temos que atrasar jogadores, registrar na Federação Paulista e montar um time competitivo para lá. Licença nem pensar. Não. O Paulista feria é inativo. O Paulista não vai parar. Não vai pedir licença da Federação. Se um dia eles forem embora, nós temos que ir para disputar. Então, quer dizer, se não tiver certa parceria, o Paulista estará em campo com a sua camisa tricolor na quarta divisão do Campeonato Paulista. Isso a gente pode praticamente garantir. Justamente. Se eles não fizeram parceria, não vão poder. O jogo não vão começar a abrir com o Paulista. E aí vocês teriam que se virar de arrumar as receitas. O problema, a preocupação de nós a todos é quem vai pagar a conta. Porque está difícil. O parceiro que está conosco aí, meu amigo, cansou de pôr dinheiro e o retorno é muito limitado. O Milton Demarck não continua como parceiro do Paulista ano que vem? Ou pode continuar? Até inventou a parceira com o Red Bull. Olha, rapaz, nós não sabemos porque nós não conversamos com ele sobre isso. Sabemos que a situação está difícil para todo mundo. Apenas uma Copa São Paulo e ele continua? Sem dúvida. A Copa São Paulo está garantida. Agora o resto de todos sabem. Tem que sentar na mesa e conversar.